Olá pessoal agora observe que nessa tabela aí tá aí, tá aí que a gente não sabe o que pessoal, mais que não vai pra gente, obrigadoramente você tem que ir ao do lado de todos, ó como que eu vou fazer? Olha o que acontece quando o 1 e 2 está constante, aqui duplicou, não foi? E aqui o que aconteceu aqui? Duplicou também, então significa que BR2 influencia, certo? E que a conservação dele vai ser de... Ah, peraí, agora vamos ter outro caso aqui, pronto. Agora vamos pegar esses dois aqui ó, tá vendo? O que aconteceu com esse aqui? Duplicou, esse aqui ficou constante, você tem que pegar uma constante e outra duplicando. E esse aqui aumentou quantas vezes? Quatro vezes. Pelaquela linha que a gente faz, a gente vai ter V igual a concentração de NO elevado a alfa vezes concentração de BR2 elevado a BR, tá aí? O que a gente vai fazer? Vamos calcular o alfa, calcular aqui nesse campo. Meu alfa vai ser o quê? Concentração sobre velocidade. O que aconteceu aqui, pessoal? quando o alfa está no alfa? Quando o alfa está no alfa? Quando duplicou? A velocidade aumentou quantas vezes? Quatro vezes. Vou colocar no espaço da concentração, mas no espaço da concentração. Então, quando o meu alfa duplicou a concentração, a velocidade aumentou quatro vezes, então meu alfa vai ser dois. Então, V igual a K, NO elevado a dois. Então, BR2 aqui, mas vamos calcular o beta. Beta, velocidade sobre concentração. Então, no beta vai ser igual. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha, a concentração aqui, duplicou, a velocidade duplicou, então dois sobre dois. Um. Então, minha concentração. Aqui, minha concentração vai ser? Vou gravar o selo. Aí, eu posso fazer várias perguntas. Qual é a ordem de NO2? A ordem de NO2? Aí, você vai lá e vir. Segunda. Libera R2. Primeira. A ordem da reação. A ordem para essa reação, sob essas condições, né? Da velocidade da ordem geral. Vai ser quem? Dois mais um. Três. Vai ser três pelo grau. E temos também o como calcular. Como calcular o K. E agora as coisas estão ficando bonitas. E como a gente vai calcular o K? É simples. Escolha um dos experimentos e substitua. Porque, como eu vou dizer para vocês, a unidade de K é variável, não é uma unidade fixa. Vai depender de lá. Aí, eu vou mostrar para vocês como calcular. E... Vai depender da reação e da temperatura, das condições. Então, primeiro. Qual das quatro primeiras você pegaria? Dica. Pega o que tem a mais número dos uns. Vai facilitar na sua vida. Então, eu vou pegar a primeira reação, porque eu tenho 0,1, 0,1. Então, velocidade aqui, 12. O K é 0,1, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1, elevado a 2. Vezes 1 vezes 10 elevado a menos 1, elevado a 1. Olha. Então, meu K vai ser igual a 12. 1 vezes 1, 1. Vezes 10 elevado a menos 2, não é? Menos 2 com menos 1, menos 3. Aí, pessoal. 12 por 1 é 12. Está aqui. O 10 é menos 3. Está dividindo só por quê? V positivo, 12 vezes 10 elevado a 3. Agora, qual é a unidade? Vamos fazer outro cabuzinho. Qual canto? V. Vou colocar nesse canto aqui. Não vai dar mais. Vamos aqui. V. KNO2, BR1. Qual é a unidade de V? Mol, vezes V da menos 1, vezes 2 da menos 1. Igual. K. KNO2. A unidade. Mol, vezes V da menos 1. Então, vai ser. Mol, vezes L. A menos 1. Elevado a 2. Fiz. Mol, vezes L. A menos 1. Elevado a 1. Está multiplicando para todo lado bem. Dividindo. Então, vou ter que invocar. Vai ser igual. Mol, vezes L. A menos 1. Versículo A menos 1. Dividindo por. Mol ao quadrado. V. 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 Igual. Igual ao quadrado. Então, esse K vai ser. Sobre. Com sinal trocado. Mol. A menos 2. V. 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 A menos 1. Então, vai ser. A constante aqui vai ser. 12 vezes 10 elevado a 3. Mol elevado a menos 2. V. V. elevado a 2 vezes segundo a menos 1. Ah, pessoal, vamos tentar colocar a unidade. Pessoal, a unidade vai ser objetiva, mas eu vou alterar as unidades. Então, vai precisar assim. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula.